Eu sou o Samuel, aqui a série. E essa nova máscara é que a pressão da granada aumenta em um metro, se eu jogar a granada No caso, o impacto vai ser o metro mais forte, né? E menos 50% de pés, de mortes por granadas Tipo, vai dar menos dano quando a pessoa joga a granada em mim Tá bom? E essa... Como eu desbloqueei essa máscara? Foi tipo, ah... Cheguei no nível alto e consegui, não Eu vim aqui no impacto de suprimentos aqui no seu canto da tela esquerda, tá? E eu tava com 110 aqui, nesse sinalzinho aqui Lá em cima, pacote de leite do lado, tá? Eu tava com 110, eu peguei e comprei Obtenha... Hum, aí 70, né? Como vocês podem ver aí Eu apertei e consegui ganhar essa máscara aí Ah tá, consegui atender no bug de novo no celular, mas tudo bem Vamos tentar entrar na partida aqui Vamos no VIP, vamos no VIP Que eu já tô no gás aqui Peguei no olho, vamos lá Deixa eu ver em que mapa vai sair Ruas, oh yeah, aí é like Jogadores VIP sempre são visíveis no minimapa, pois é Uma estrelinha, né? Eles são uma estrelinha, fica lá no minimapa pra sempre Nunca sai É por isso que eu não gosto muito de ser VIP não, mas às vezes é legal Vem comigo Poxa, já veio outra dica aqui Sempre se aperto do... Sempre se aperto e proteja o VIP de sua equipe É, mas ninguém faz isso, né, galera? Não vou ficar botando minha mão no fogo pra ajudar ninguém, não Opa, vai começar agora a partida do zero Dos cois... Aí é like Agora vamos ver quem vai ser o VIP Eu vou ser o VIP? Ah, cara Eu tô tristinho agora, cara Mentira, tá? Eu sou o VIP, como vocês podem ver Matei o VIP deles Lá do outro lado, galera Vocês podem ver lá, ó Eu vou voltar botando a mina colante aqui embaixo, tá? Opa, eu sei que era de mil Que eu tô... Ah, morri, cara Eles conseguiram cinco pontos, galera Porque eles estavam me esperando Eu ia com tudo Pra poder tentar uma VIP Mas eu vou subir aqui de novo Eu sei onde é que ele está Ah, não Ele já saiu daqui já Dislike Cadê ele? Cadê esse vagabundo? Eu vou atrás dele, galera Vamos lá Ele está dando a volta Eu vou pegar uma pistola aqui Pra poder correr bem mais rápido Já VIP morto Matei o VIP, galera Oh yeah, rapaz Tá sendo like, hein Like é bom Vamos lá Olha o VIP lá VIP morto, galera Matei o VIP de novo Tô bem na partida E já matei três Ah, morri, velho E eu não sei se eu era o VIP Acho que não Acho que eu não era o VIP, não Mas vamos lá E na colete eu me esqueci Mas eu consegui jogar, não Caraca, eu perdi O que? Ah, não Eu atirei na cara Ah, cara Tô dando uma renubada Agora Que eu acho que Hoje não é o dia, não Viu, velho Matei Opa, tá aqui mesmo Ah, não Morri Cara Tá perdendo Porque eu tô dando Mas no bar Mas vamos lá Eu vou tentar Já Eita O VIP tá correndo, galera Vamos lá, hein Opa, ele subiu aqui na cara O VIP Foda-se Opa Rapaz, a mina coleta que eu joguei Consegui Tá o VIP de novo Matei o VIP Nóis Matei o VIP de faca, galera Sou gueiro Vamos lá, hein Tô bom aqui Já matei oito Tô em primeiro Da minha equipe O VIP tá lá do outro lado Eita De novo Se contou Contou Oh, yeah, rapaz Contuação máxima aqui Matei nove Tá bom, hein Olha pra isso, rapaz Pegou uma Passa de faca Desbloqueei Não Caraca Desbloqueei Tá, né Mas é isso, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado Que assistiu Se vocês gostaram Clica no gostei Se inscreve no canal Pra não perder nenhum conteúdo Nenhum vídeo Que tá ficando legal Vou ficar por aqui Até o próximo Eita, rapaz Toda hora me trava Mas tudo bem Vamos lá Até o próximo vídeo E Tchau, tchau 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 Tchau